Aqui é o chiqueiro dos bezerros, aqui tem uma pista de laço, eles botam os bezerros para correr e saem correndo atrás, para laçar. Olha lá, tem um curral, tem um esboa aí, e aqui o vaqueiro laçador, esse aqui que é o vaqueiro que laça, olha. Fala galera, nós do Norte, nós vamos aqui na fazenda Amigos do Laço, vamos fazer a filmagem aqui de um torneio, de uma brincadeira que eles fazem aqui. Vamos fazer laço de bezerro, os bezerros estão ali. Aí eles vão correr aqui nessa pista. Vamos ver aqui, tem uma competição dos garotos aqui, vamos acompanhar. Isso aqui é apenas uma brincadeira, não vamos machucar nenhum bezerrinho desse aqui. Estão aqui todos aqui, inclusive uns aqui são nossos, nós temos alguma participação aqui também. Bem, vai sair agora a primeira, a primeira aqui. A primeira, a segunda. A primeira, a segunda é a primeira, a segunda. Opa! 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 Fasta, por favor. Cuidado que você vai querer desbater O que você vai querer desbater O que você vai querer desbater O que você vai querer é bom O que você vai querer desbater O que você vai querer desbater Como foi o desempenho dos homens, mestre? Como foi o desempenho dos homens? 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 Pega, pega Ele não vai te laçar primeiro, cara Vai te laçar primeiro Joga aí com a corda, Tudinho, joga, joga a corda Você morreu? Pode, pode Se eu to, ele pulou Pode, pode Na hora de amarrar o quarto, agora você vai de amarrar o quarto Faz uma tentativa Mas ainda bem que não pegou Pega a checa aí Não vai, não ia dar tempo não Não ia que ela passou Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Eu tenho vergonha na tua cara, cara Você não vai essa louca, porra Joga no monte pra porra Joga no monte pra porra E aí Estamos aqui no interior de Parintins, no Paraná de Parintins, próximo a serra, divisa lá com o Pará. E estamos aqui no interior de Parana-Cos. Pode me fazer mais um laço Passou Passou Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.